Então, gente, aquelas duas massinhas, a rosa e a branca que eu comprei pra fazer o teste, eu fiz esses aqui, olhando o vídeo dela, né? Agora ela tá fazendo um cachorrinho. Aí deu duas vaquinhas e dois porquinhos. E eu gostei do resultado, agora eu vou pintar as vaquinhas com essa tinta aqui, ó. Fazer as manchinhas. Vamos ver como que vai ficar. Oi. Você bota um pouquinho aqui. E aí, gente? Assim ficou, ó, que gracinha. Tô em love, ficou muito bonitinho, né, Miguel? Ficou bonito? Miguel ajudou a mãe, né? E aí, gente, segundo dia de preparativos, eu tô aqui fazendo os porta-guarnanapo. Tô vendo o vídeo da Slane, ó. Que ela fez a festa linda da Fazendinha. Aí eu tô vendo, tô fazendo aqui. Tudo que eu faço é assim, assistindo o vídeo e fazendo. Vendo como faz. Dá certo. E aqui estão os palitinhos. É muito ruim cortar isso. Bem difícil. Eu achei que era fácil cortar com a tesoura, mas não é, não. Aí, gente, o primeiro, tá? O primeiro que eu fiz foi rapidinho pra fazer. O mais difícil mesmo é cortar os palitinhos, que dá mais trabalho. Mas o primeiro tá pronto. Aí depois eu vou vim com a graminha e colar um adesivinho de um bichinho. Mas ficou bonitinho, eu gostei. Foi bem fácil fazer, não foi difícil, não. Só dá trabalho mesmo pra cortar o palitinho, como eu já falei. Aí, gente, eu terminei de fazer os porta-guarnanapo. Tem 15 aqui. Eu coloquei aqui em cima da cama. Tem que, pra guardar na caixa. Tem 15 aqui. Agora, depois eu vou fazer aqui a graminha, né, com EVA e o bichinho pra colocar aqui também de EVA. São 15 mesas, 15 porta-guarnanapo. Foi bem rápido de fazer, gente. Eu acho que eu gastei nem uma hora pra fazer esses todos aqui. Agora eu tô fazendo os cachotinhos aqui. Eu tô vendo o vídeo da Yali, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela fez também da fazendinha. Tchau. Como que ela fez? Acabou. Vou voltar pra eu ver de novo. Aí, eu tô marcando aqui pra eu estar fazendo os cachotinhos. Vamos ver como que vai ficar. Aí, gente, dois cachotinhos. Um eu fiz do modelo da Yali, que é a mesma coisa. E o outro era do modelo da Camila Ceranto. Aí, aqui, ela tá ensinando. E é o mesmo jeitinho, como que fica. Bem pequenininho, né? Bem bonitinho esses cachotinhos. Agora eu vou fazendo aqui. Vamos ver quantos que vai dar. Oi, gente. Eu tô aqui fazendo hoje os tubetes de milho, ó. Eu fui usar outra juta. Não deu certo. Tem que ser essa juta aqui. A menorzinha. Eu tô fazendo aqui. Se der, eu gravo pra vocês como que é o passo a passo. Mas tem muitos vídeos no YouTube que mostram, né? Porque eu não tô tendo como alguém pra filmar pra mim. Tá difícil. Aí, tá ficando bem bonitinho, ó. Tô gostando. Com a balinha. Então, vai ficar uma gracinha, né? Agora eu tô aqui, ó, colando esses palitos na lata de leite. E o palito é menor que a lata. Aí, por cima, eu vou passar o sisal. Ó. Tô colando assim. Falta esse pedaço aqui agora. Essa lata aqui eu vou estar usando no bolo. Pra levantar o bolo. Pra colocar embaixo. O bolo vai ficar muito baixo na mesa. Então, eu vou colocar lá embaixo do bolo. Pronto, gente. Aqui, ó. Tô fazendo essas latas com leite, né? Pronto. Agora tá o resultado. Como o palito era pequeno, aí eu coloquei o sisal em cima. E aqui eu vou colocar uma fita dupla face e uma bandeja. Essa parte aqui nem vai aparecer realmente, na verdade. Vou colocar uma bandeja de papel aqui e colocar o bolo em cima. Deixar assim, ó. Vai ficar bem legal na mesa, né? E aqueles dois pacotes por último que eu comprei, ó. Sobrou um fechado. E esse. Eu achei que ia gastar muito. Não gastou. E aí, gente. Eu tô agora fazendo o cavalinho em biscoito, ó. Pra tá colocando em cima das caixinhas. Tô vendo esse vídeo aqui, ó. Daiane, arte em biscoito. Ele tá fácil de fazer. Aqui tá alguns que eu já fiz. E, gente. Eu tô fazendo aquele lá, mas pegando com a foto aqui, ó. Tô adaptando mais pra essa foto. Eu pego esse modelinho aqui do YouTube. Mas eu vou e faço essa foto que eu tenho, que eu acho mais fácil. Principalmente a parte da boca. E tá ficando assim. Tá dando forma. Vamos ver aqui. Essa massa tá muito mole. Tá ruim demais. E assim, tá, gente. O primeiro cavalinho tá ridículo. Vou tentar fazer outros aqui. Se der certo, eu uso os outros. Senão, eu acho que eu nem vou usar o cavalinho. Que ficou muito feio. O primeiro que eu fiz. Que são os outros bichinhos, ó. Esses são maiores porque eles vão encolher ainda, né. Quem sabe, o biscoito, ele encolhe. Aí eu tô fazendo maiorzinho, pra não ficar tão pequeno. Olha, gente, a diferença de um porquinho para o outro. O primeiro que eu fiz. E o segundo. Esse aqui é o segundo. Eu vou desmanchar esse primeiro e vou tentar tá fazendo de novo. O flash aí tá atrapalhando. Ficou bem mais bonitinho o segundo, né. Eu vou desmanchar esse daqui e vou tá fazendo de novo. Gostei desse aí. Dá pra aproveitar. Gente, aí eu desmanchei aquele que tava horroroso. E fiz o outro. Olha que gracinha que ficou. É lindo, né. Fiz a cristazinha do cavalo. É difícil pra mostrar aqui pra vocês. Mas, pois é. Eu fiz o outro aqui. E ficou bem bonitinho agora. Agora eu gostei. Deixa eu ver se eu vir aqui. Aqui assim. Dá pra vocês verem melhor. Tá vendo que gracinha que ficou. Esses ficaram diferentes, né. Ficou mais bonitinho. Valeu a pena desmanchar. Aí, gente. Eu voltei com os biscoitos. Eu consegui terminar. E ficaram assim, ó. Esses daqui ficaram maiores, mas eles tão moles ainda. Eles vão endurecer e aí vai encolher, né. Porque esse daqui, tem tempo que eu fiz. Já foi os primeiros. E aqui tão todos molinhos. Só que assim. Ficou uma gracinha. Eu gostei. Eu acho que se eu tivesse material ia sair mais bonitinho, né. Igual a asinha do pintinho. A da galinha. Que eu fiz com detalhe com faca. Então não ficou tão perfeitinho. Mas se eu tivesse aquela gravata de mexer com bisturinho. Ficar melhor. E aqui eu fiz umas abelhinhas. Pra... Tá colocando aqui no vidrinho com mel, ó. Eu gostei. Ficou bem bonitinho, né. E é isso aí. São esses os biscoitos que eu vou estar usando no aniversário do Miguel. Só esses. 20 pra caixinha acrílica e aqueles ali. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.